Para não termos dengue, não podemos ter mosquito. O Aedes aegypti é um mosquito transmissor da dengue. E para não ter mosquito, nós não podemos ter água parada. Então, nesse período do ano, se intensifica essas ações, porque é um período propício para uma infestação de Aedes aegypti. Então, a gente pede para a população que nos apoie. A dengue, após qualquer chuva, que vistoriem no seu imóvel, tentando identificar todo e qualquer depósito de água parada e eliminar. A dengue é uma doença que não escolhe classe social. Todos nós, população, corremos o risco de contrair a dengue. O papel da população é de extrema importância nesse trabalho de prevenção à dengue. Cada pessoa responsável pelo seu imóvel, então que ela colabore, no sentido de eliminar todo e qualquer foco para o mosquito da dengue. Medidas de prevenção. Manter limpos os pratos das plantas e dos seus animais de estimação. Manter limpas as calhas das residências. Tratar as águas das piscinas. Evitar deixar pneus a céu aberto. Manter o lixo sempre bem tampado. Desta forma, estaremos evitando o adoecimento das pessoas.